E olha só o que foi que acabou de chegar, mais um recebidinho, e esse é da Farine. Vamos ver, pessoal, o que tem aqui dentro? E tá aqui, gente. A Dani, da Farine & Company, mandou pra mim esse bilhetinho, e ela me mandou, então, a farinha de trigo da Moageria Irati, trigo de origem. Me mandou uma integral e uma normal pra eu experimentar. E eu quero falar um pouquinho mais com vocês sobre a Farine. E aí é isso, pessoal. Queria agradecer ao pessoal da Farine. Aqui é a Dani, né, que toca esse negócio, é uma apaixonada por pães, como eu. E a Farine, ela é uma lojinha especializada em coisas para panificação artesanal. Ela vende essa farinha aqui, e vende outras farinhas também, e também vende acessórios, né, pra panificação artesanal. E aí, esses dias, eu vi que ela tinha essa farinha, e muitos alunos já tinham me perguntado se eu conhecia. E aí, gente, que eu trabalho com a verdade, né? Se conheço, conheço e dou referências. Se não conheço, sou obrigada a dizer que nunca utilizei. No caso dessa farinha aqui, eu já entrei muitas vezes em contato com esse moinho, e não recebi as amostras. E eu achei interessante, porque a Dani tomou a iniciativa de me mandar. Então, eu queria dizer pra vocês que ela revende. Então, se vocês também entraram em contato com o moinho, e não foram atendidos, e estão com dificuldade, a farinha tá aqui. É só vocês entrarem em contato com a Dani, que é da Farine. Eu vou deixar o arroba dela marcado aqui, e dizer que o atendimento dela é especial. A farinha, ainda não sei. Mas, como vocês sabem, aqui é recebidos com receita. Então, chegou recebidinho, vamos fazer pão, né, pessoal, pra testar a farinha. E vocês é que saem ganhando com isso. Vou ganhar mais uma receitinha aí pra vocês. Dessa vez, dose dupla, um branco, um integral, pra gente poder experimentar aqui, e poder mandar conteúdo lá pra Dani, do perfil Farine & Company, pra que ela possa compartilhar também com vocês a receita que eu vou fazer com a farinha que ela me mandou de presente. Obrigada, Dani. Tamo junto. Se precisar aqui da terapia do pão, fica em casa. Pode contar. Segue a receita. Segue a receita. E aqui, a farinha branca e a integral. Vamos fazer pão com os dois. Gente, sempre que eu faço o teste de farinha, eu uso a minha receita básica, ok? Porque é a única maneira que eu tenho de fazer comparativos. Então, é nela que a gente vai hoje. Então, pra receita básica, você vai precisar de 500 gramas de farinha de trigo. Tô usando a branca, trigo de origem. Vai precisar de 10 gramas de sal, 5 gramas de açúcar, 150 gramas de levain no pico ativo e 350 gramas de água. Pessoal, pra receita integral, é exatamente a mesma coisa, ok? A única coisa que eu mudei é que a farinha é a integral. O resto, tudo igual, pessoal. E aqui, já tá pronto pra virar pão. Olha que lindo. E agora, 350 gramas de água e eu vou dissolver esse fermento na água. E aqui, todos os ingredientes secos, eu entro, então, com a água e o levain. E vou misturar até virar uma massa, uma mistura homogênea. E como vocês já estão acostumados, é sem sova, né, gente? E todos os ingredientes juntos na primeira etapa. E vamos misturar com a mãozinha aqui, até que não tenha nenhum gruminho de farinha. Tá aqui a massa misturada, 70%. A massa ficou pegajosa, normal, né? Não teve sova nenhuma. Então, agora, uma hora de descanso em geladeira. E eu volto pra mostrar pra vocês como é que essa massa ficou, tá bom? Então, a primeiro momento, ficou assim. E aqui a farinha integral, aqui tá 100%, tá? Farinha integral Irati. E com 70% de água. Olha só como é que ela ficou, tá? Sem batimento nenhum, tá, gente? Só mistura. Todos os ingredientes juntos na primeira etapa. E agora, também vai pra descanso. Daqui a uma hora, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, e depois de uma hora, eu quero mostrar pra vocês como é que ficou aqui a massa da farinha Irati. Farinha branca. Ó, pessoal. Dá pra ver? Sem sova nenhuma, tá? Só descanso. Foi bem. E agora, então, dando continuidade à receita, eu vou fazer a primeira sequência de dobras. Onde eu viro a massa sobre ela mesma. Isso ajuda a oxigenar, né, a nossa massa. E a criar tensão, desenvolvendo também a malha de glúten. E no processo, serão quatro etapas como essa. Essa já foi a primeira. Serão mais três com 30 minutos de intervalo em cada uma delas, certo? E seguindo a nossa sequência de testes, na farinha Irati, esse é o ponto de véu da farinha 100% integral, ok? Então, percebam que o integral é mais difícil, mas tá aqui, ó. Estruturou. E vamos seguir a sequência de dobras aqui. Serão quatro dobras sobre ela mesma. E faremos isso por quatro vezes, com intervalos de 30 minutos a cada etapa. Lembrando que eu tô trabalhando em temperatura ambiente aqui, 27 graus. Então, daqui a pouco, a gente volta. E depois de quatro sequências de dobras, com 30 minutos de descanso entre cada uma delas, a nossa malha de glúten já tá bem estruturada aqui. Essa, então, é a massa branca, com 70% de hidratação na receita básica. E agora eu vou fazer a modelagem. E quando faço o teste, gosto de trabalhar com a modelagem tradicional, padrão, ok? Vamos lá. E agora eu vou fazer a modelagem. E aqui a farinha integral, também essa massa 100% integral. Já fizemos quatro sequências de dobras, também com intervalos a cada meia hora. E agora vamos também modelar essa massa. E a massa integral, 100% integral. Vamos também fazer aqui, modelagem nela. Fazendo num outro ângulo, pra que vocês possam ver. Essa massa precisava ter fermentado um pouquinho mais, pra ela dar uma boa modelagem. Mas como eu tô fazendo o processo de teste, eu faço igualzinho em tudo. Mas observe a diferença de fermentação entre a massa branca, pra massa 100% integral. Ambas são trigo de origem, essa é 100% branca, essa é 100% integral. Vejam que essa fermentou mais do que essa. Mas teste é teste, e as condições tem que ser iguais pras duas. Então bora colocar no cestinho. E agora então, transferir as massas para o cesto de fermentação, aqui vai a 100% integral. E a 100% branca. Curdou um pouquinho na minha mão, mas tudo bem. Vamos lá. Farinha de arroz. Farinha de arroz. E é isso aí. Agora, vamos deixar descansar na geladeira por 24 horas, ok? Depois eu volto. Tchau, tchau. Por aqui os nossos testes continuam com a farinha Irati, que eu ganhei de presente do pessoal da Farinha & Company. Ó, já tá pronto pra assar. E tem também a nossa massa integral. que também já tá pronta pra assar. Vamos lá? Agora pro forno. Tudo pronto aqui. Então, vamos lá. Farinha de arroz no fundinho. Vou mostrar pra vocês aqui o teste do dedo. Como é que tá bonito a massa. Colocar a massa. Colocar a teflonada antiaderente embaixo. E vamos virar. Tirar o excesso aqui da farinha de arroz. Colocar um pouquinho de farinha de trigo. Sobra da cor na nossa massa. E vamos ao corte. Certo? Abre uma incisão aqui. Incrina a lâmina. E vem até o final. Ok? Um pouquinho de decoraçãozinho aqui. Só pra fazer o enfeitinho. E forno. E agora? Forno. Agora a massa integral. Farinha de arroz também embaixo. Observem como é que a massa do pão integral, né? Da farinha integral. Cresceu bem mais na geladeira do que cresceu o branco. Porque a fermentação da farinha integral é mais acelerada mesmo. Ok? Então vamos lá. Também um pouquinho de farinhazinha de trigo em cima. Só pra dar uma cor. E vamos cortar. Mesmo. Abre uma incisão. E incrita. E vem com o corte até embaixo. Ok? Os desenhinhos são sempre bonitinhos. Bonitinhos. Certinho? Vamos para o forno. E agora... Forno. E... Vapor. Certo? Estamos utilizando aqui o steamer da Tecma Pan. E vamos lá. Vamos lá. E em 15 minutinhos já temos um belo salto aqui no pão branco. E em 15 minutinhos já temos salto aqui no pão integral. E saindo aqui o pão branco. E saindo aqui o pão integral. E aqui está o resultado de assamento da farinha branca. E aqui está o resultado de assamento da farinha integral. 100% integral. E aqui está então o resultado do pão com a farinha branca da Irati, trigo de origem. Que eu ganhei do pessoal da Farine & Company. Obrigada então, viu turma? Parabéns. Sucesso aí pelo trabalho na distribuição da farinha. Pela delicadeza, pelo carinho, pela atenção com que me atenderam. Olha, adorei. Super recomendo. Podem comprar dos meninos da Farine. Porque eles têm muito mais do que só farinha. Eles têm um excelente atendimento. Eu adorei. E olha só que belo miolo que deu. Sem sova nenhuma, tá pessoal? Só dobras. E descanso. Isso aí. E o pão 100% integral também, Irati. Vou uma boa testada. E descanso.